Eu peguei esse pedaço de papel e arredondei as pontas. Com a ajuda de uma tesoura pequena, eu fui cortando esse papel em espiral. Preste atenção que eu estou girando o papel e não a tesoura. Agora, vou dar uma aparadinha nas bordas, pra que fique mais arredondado. Mas, não precisa ficar perfeita. Agora, é só enrolar e no início eu utilizei um palito, pra que ficasse mais fácil o meu trabalho. Enquanto eu termino de enrolar aqui, comenta aí pra mim se você vai fazer essa florzinha. E aproveita pra se inscrever no canal, porque temos muitos vídeos interessantes por aqui. Finalizei com cola quente e a nossa rosinha ficou uma graça. Vou utilizar na decoração de lembrancinhas e presentes.